Boa sorte, Alan. Vivi, boa sorte. Caramba. Não tem buracinho não, Bial? Caramba. Liga! Cai, cai, mais, mais, mais. Caraca, o negócio é... Caramba. Vamos lá agora conferir aqueles que caíram. Um azul, um verde e um amarelo. Dois azuis, um verde e um amarelo. Quem é o número dois? Eu. Eu quem? Elane. Oi, Elane. Você aguenta essa bola aí? Imagina. Ah. Aê, Elane! O que é isso? Vai lá, Domine. Boa sorte. Mas você tá pra fora, hein, cabeça. Partiu pra ignorância o cara aí. Ó, duas... Dois filhos amarelos. Um azul e um verde. Um azul e um verde. Um azul e um verde. Para, zagaia! Você tem que roubar, é roubar, né? Zagaia! Quatro. Quatro. Melhor. Eu vou jogar isso pra fora, eu tô tentando. Um verde e um amarelo. Vamos lá. Quem é? Juliana? É. Boa sorte, Ju. Vai derrubar tudo. Ai, fraco. Nenhum. Maravilha. Foi bom também. Nenhum. Vai lá, Vivi. Roda e solta. Ai, quem que é agora? Nádegas. É você, sabe. Nenhuma, né? Céu. Beato, joga pra frente. Pode de novo? Não. Não, não. Agora quem é o próximo? Vai lá, sabe. Tô muito coordenada. Então vai. Vai. Retardada. Nossa, o que é isso? Vai! Ai, meu bem. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Jan. Um vermelho, um amarelo, um azul e um verde. É isso? É isso. Ok, Harry, vai lá. Não, não dá pra ver. Harry Potter! Foi! Vai derrubar! Ó, houve um empate entre Jan e Elane. E a Elane e o Jan jogam de novo. Começa pela Elane. Não acredito, gente. O que foi? Um verde. Agora é a vez do... É a vez do Jan. Ele ganhou. Ele vai levar quase o dia. Calma, cara. Não, não se senta. Tá até em casa. Calma, cara que tá. O líder da semana é o Jan. Avi. É o Jovem. E o Jovem. Eu vou te ver! Obrigado.